A pita rolando, a chegada do Boa na trave, tem rebote, gol do Boa! Nathio na cobrança de falta, cobrança direta! E anulado se tivéssemos a tecnologia. Olha o Vargas, olha o Vargas! Está sendo marcado o impedimento do Atlético! Levantou a cabeça, fez o cruzamento, Júnior Alonso, a bola no meio, olha o Vargas! Gol! Busca a tabela, Tietê, rolou, olha a chance, o chute! Carlos Miguel! E aí começa o segundo tempo... Movimentação do Alonso, nova bola alçada na área! Dylan chegou tocando para fora! Ainda o Arana, faz o cruzamento, a bola no meio, o Dylan não conseguiu tocar para o gol! Rolou mais atrás, para quem? Para o Alonso, pode arriscar, pé esquerdo! Na verdade o Arana, o Arana quem apareceu pelo meio... A enfiada de bola mais à frente, chega bem o Galo... Carlos... Vem a passagem, Arana, bola no meio, olha o desvio, vai para fora! Não chegou o Marrone, teve um desvio no meio do caminho... Rolou meio, fez o levantamento, Everson ficou no meio do caminho, o Igor Eto'o puxou, tirou o Everson! Mesmo caído... Dentro do cruzamento, a bola amortecida, vem no desvio, o barrone, a bola vai para fora! O Boa reclama de uma falta... Para o Mariano, condição legal, cruzamento, olha o Reve! Olha o Nátio, olha o Nátio, foi para o chão, é pênalti! É pênalti a favor do Galo! Em cima do Nátio! Arana na cobrança! Ele na bola, para o esquerdo! Gol! Do Atlético!